We're here to defeat the baby life We're here to defeat the baby Shake me the box, get the feeling A tua mão é de vacuna, é coche do clima aqui, ó Viu no Marujo? A serpência é usada Chama a baby man de batutinho Bota a tua, né? Bota a tua E a galera da baby lion Vídeo, chocanão, chanolá Big baby man de batutinho Vou pegar a mulher aí, vou pegar as mães Isso aqui é só conhecimento facial por enquanto aqui na sequência Ô, Zéder Chegue, ele, vem Chegue junto, mano Aí a turma dançando e curtindo o treino na sequência Vem a baby lion Audrey Routes, Mr. Son, Judo Routes, Edio Marley Em Márcio Júnior A lupazeira da Ilson, turma de imagem A lupazeira da Ilson, turma de imagem Eu não aguento o treino na sequência E SESJ A lupazeira da Ilson, turma de imagem Aí, meu irmão, você tá chegando aqui Opa, na roga, fechou, tá fechou Olha isso, olha o meu irmão O Josue, teami, me Fala malvado, tudo ruas Ouvindo o chão do malvado que acompanha tudo, olha aqui Aperna e o vago ali com a torna, olha lá Metada, rapaz, estada no mato É o melhor difícil É muito difícil Chegar de todo clima faz demais Come tudo, come tudo Come tudo Fala União Marley, o cara é você Fala Júnior Pedra, fala Júnior Real, Eric Estrela, Fala Noval, Fala Rapazera Ventura Meu papai logo A saracasta é bandida A com ele Bandidaça Quer roubar seu Edson A loucura, seguidor Vai aí, DJ Olha só que a tá se saca Chega no chão E aí, Malu Um, 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 grau Está aí, Lina A carina, só e comi Ajuda uma força que tu vai perder Vai Uma sequência máxima para o Márcio Júnior chegar e fazer o clima. De a portinha tudo bem aí, Márcio Júnior. Na Vip. Todo dia. Alô, Júnior Sobral. Fazer que nem faquiador, Júnior Sobral. Alô, vai, não vai, agradeço a Deus. Está pegando a sua mão. Fala, Júnior. E o coração, como é que está achando o rosto? A cor de pedra está cheia de música escondida. O homem da África musical. Fala, Fui, Pedro. André, Barivaldo, toda a equipe da área FM que me receberam aqui, de braços abertos. E, claro, também, a torcida, cara. Tem que falar da torcida da área FM, tá? Que é uma torcida acolhedora. Da hora que o Júnior Ruiz fez aquela brincadeira de vacoria, mas eu juro na área FM, todo mundo levantou a mão daí pra frente, papai. O WhatsApp começou a travar a mensagem. Tem que falar, mano. Tem que falar, tem que falar no microfone, não tem que ter medo de falar, não. Tem que falar a verdade. Tá beleza? Beleza, daqui a pouquinho, estaria aqui no comando fazendo a minha estreia oficial, agora na área FM. Só lembrando um detalhe, viu? Quatro anos, quatro anos assinadinho, com o peidão, com o que tem negócio, mas tá ali, amanhã ali, depois ali. Não. Quatro anos assinadinho, com o peidão, homem de ferro, chegando pra somar, coisa de Marley, André, Júnior Ruiz, Mr. Sun. E tá chegando aí a segunda área FM, né, cara? Tomara que fica nós dois aí na parada. Bora vir. Vamos lá, André Ruiz, no comando. Alô, meu rapaz. Vai, Gatona. Bota essa fé dentro do DJ. Alô, meu rapaz. Bota essa fé dentro do DJ. Prepare. 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 Bota essa fé dentro do DJ. Escute. Alô, meu rapaz. Alô, meu rapaz. Alô, meu rapaz. O berô de Sérgio, evento de Belém do Maral. Titi, Ed, Marley. O Pedra da Ívia. Alô, meu rapaz. 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 É uma verdadeira chimpada Vamos lá Vamos lá